Comentários estranhos do meu canal Lidos por uma meia Por que tu não posta muito vídeo? Tu tem que ser depois de Youtube Porque tu veste teus vídeos Tem muito like Porque você não continua fazendo vídeos assim Engraçado, daí não né cara Daí não Não sei não cartaruga Eu sei, vocês vão tá dando Não fiquei com esse meu filho Estou sem vídeo pra você Eu faço vídeo, quando você for ver Eu não faço, eu fiz muito pra você Nem quinta Emanuel é muito Sguima O Emanuel é muito Sguima Você dublou O Manuel Gomes Nas duas primeiras temperadas A Gluglage Tá muito boa Tudo bem, você está Hein?